Salve, salve galera! Começando mais um vídeozão nesse canal aqui, pessoal. Hoje eu vou mostrar a vocês aqui como vocês fazem pra estar colocando o notebook Acer, tranquilo? Qualquer notebook que tenha Windows 11 de padrão de fábrica, tranquilo? Ou seja, tá com algum problema, tá com algum bug no notebook, tu vai lá e bota no padrão de fábrica e você consegue também, fazendo esse processo, restaurar os arquivos, né? Mantendo, no caso, os arquivos que já estão no computador, somente limpar o Windows, beleza? Ou você colocar, no caso, se você for devolver, ou enfim, né? Vender o notebook, você pode estar fazendo isso aí e apagar tudo que tem nele, beleza? Mas antes de mais nada, não esquece, dá aquela moral pra nós, likezão aí, bonito aí, se inscreve aí, tranquilo? Lembrando que eu trago aqui vários testezinhos aqui, tanto com o notebook, tanto com o PC Gamer, valeu? Então vamos nessa, fui! Vamos lá, galera, você vai vir aqui, ó, tá vendo? Vai vir aqui embaixo E vai vir aqui nessa opção aqui, ó Recuperação, redefinir, MCD, tá vendo? Sistema Voltando novamente, ó Windows Configurações Vai ter essa tela, beleza? Vem aqui embaixo Recuperação Aí tem aqui, ó Instaurar o PC Aí você bota aqui, ó Manter meus arquivos, remover tudo Aí você, se você quiser manter os arquivos Manter backup, foto, vídeo, jogos, enfim, né? Programas Você mantém Mas se por acaso pegou algum virus aí, você tem que reformar Aí você bota aqui, remover tudo Que é o meu caso Vou remover tudo do notebook, beleza? Clicou aqui Não vai demorar muito Por se tratar de um NVMe, ele vai muito rápido, tá? Aqui, ó É, reinstalar o Windows a partir deste dispositivo Ainda não pode usar mais de 4 níveis É, bota aqui Instalação local Entra aqui, remover o aplicativo dos arquivos Não limpar a unidade Instalar o Windows a partir deste dispositivo Entendeu? Pode vir, clica aqui, altera a configuração Que vai empardado Para não remover esses arquivos Isso é mais rápido Mas menos seguro Não Entendeu? Eu canceli Está vendo? Vou de novo, ó Instalar o computador Remover tudo Beleza? Instalação local Avançar Fez isso Tá? Vai demorar um tempinho pronto Para restaurar o PC Remover todos os arquivos Tudo isso aqui Tudo isso aqui Que vocês estão lendo aqui Está vendo? Para clicar em restaurar Para apagar tudo Separamos E depois de ser iniciado automaticamente É só aguardar Tá? Que ele basicamente Já tem um backupzinho Do próprio Do próprio fabricante Tá? Vai ficar já no SSD Fez esse processo aí Daqui a pouco A gente volta no vídeo aí Olha como tiver tudo terminado aí Vocês estão vendo Eu estou cheio de arquivo aqui Vai pedir para reiniciar, reiniciou no caso, vocês estão vendo, está redefinindo, está vendo? Vai aparecer essa tela aí, é só manter ligado, está instalando, no caso manter ligado e deixar na fonte, carregador ligado. Bom galera, o vídeo foi esse, acabou que não deu para eu filmar para vocês aqui, na verdade eu filmei, mas não ficou boa a gravação, a gente terminou aí, vai estar na tela inicial depois que acabou esse último processo que vocês viram no vídeo, vai estar na tela inicial, você vai logar novamente, vai botar lá Brasil e tal, fazer todas as configurações padrões do seu sistema, beleza? Se por acaso você botar para manter os arquivos, aí não vai para aquela tela, vai para uma outra tela diferente. Tranquilo? Mas é só seguir o passo a passo, colocar os seus dados, e-mail, enfim, da Microsoft, o que você for lá. Tranquilo? Tamo junto, até o próximo vídeo. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve, comenta para mim aqui se esse tutorial te ajudou. Valeu tropa! Fui!